Olha, rapaziada, a gente costuma discordar aqui no canal de várias paradas, né? Até assuntos, assim, fora do futebol e assuntos no futebol, mas tem algo que eu acho que a maioria que acessar esse vídeo vai concordar é que o extremismo é muito chato. O extremismo quando se fala de política, o extremismo quando se fala de vida, o extremismo, acho que em todas as áreas. E se tem um assunto que eu gosto de falar, de debater, que eu ganho a vida, que pra mim é uma das coisas mais legais do mundo, é falar de futebol. Mas quando vem com uma frase muito extremista, com uma afirmação muito, assim, que não abre pra diálogo, eu fico muito incomodado, porque eu gosto de troca de ideias, eu gosto de discordância, pode parecer que não, mas eu gosto, tá? Tenho certeza que alguma pessoa vai falar, tem certeza que você gosta de discordância? Eu gosto. Então, assim, eu não gosto quando você lacra, né? Porque o lacrar é você fechar a oportunidade pro diálogo. E quando você vai fazer a avaliação de um cenário, é chato quando a pessoa vem com uma frase, assim, tá tudo errado. Até acho chato também quando a pessoa vem com a frase, tá tudo certo. Eu acho que num cenário complexo, como é um clube de futebol, um jogo de futebol, é muito difícil você estar num contexto perfeito, onde tá tudo certo, e é também muito difícil você estar num contexto onde tá tudo errado. E se você pensar, até no lanterna do campeonato brasileiro hoje, que é o América, não tá tudo errado pro América. E eu vejo muita gente botando o Atlético numa casinha do tá tudo errado. E eu acho isso péssimo, velho. Eu acho isso péssimo. E eu vou voltar pra 2022 pra explicar pra vocês por que esse extremismo não me pega. Porque eu acho que, de alguma maneira, o extremismo prejudicou a temporada do Atlético como um todo. Porque lá em 2022, se a gente chega na final da Libertadores, mas qual foi o pensamento naquele momento? Pelo menos a impressão que eu tenho desse pensamento interno, principalmente da diretoria do Atlético, do Head Coach, na época que era o Filipão. Cara, tá tudo certo. As coisas estão caminhando. É só a gente dar sequência que naturalmente vai encaixar e a gente vai pra cima. Só que não é assim, né, rapaziada? Só que no final das contas não é assim. Porque naquele momento já era um time caindo de rendimento, já era um time tendo atuações muito abaixo que, assim, não eram comparáveis às outras atuações de momentos distintos da temporada. Eu consigo admitir que quando o Filipão chegou, o Atlético, ele chegou a ter um bom nível de jogo. Mas foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo. Chega na final da Libertadores. Perde a final da Libertadores. Consegue se classificar pra Libertadores de 2023. Mas não era um saldo positivo naquele momento. Só que parecia que tava tudo bem. Pra quem não lembra, Mário Celso Petralha e o Filipão dando volta olímpica depois de se classificar pra Libertadores contra o Botafogo. E naquele momento parecia, cara. As coisas, elas estão caminhando. Existe um caminho aqui pro Atlético. Só que foi dando sequência a esse caminho que já passava por oscilações. E repito, eu acho que a impressão que a diretoria do Atlético passa é que tava tudo certo que o Atlético, ele foi se perdendo. Que o Atlético, ele deu mais espaço e mais voz ao Filipão do que ele deveria ter tido. que o Atlético não olhou pro mercado e foi olhar as necessidades que a gente tinha desde a temporada passada. Brechas necessárias que em nenhum momento elas foram ou tentaram ser preenchidas. Sabe? E o que que acabou acontecendo? Que os problemas da temporada passada eles foram em algum momento ludibriados ao ponto da gente não olhar pra eles como se fossem problemas e nessa temporada a bomba estourou? E foi a partir do estouro da bomba que a gente chega num final de temporada contando na mão nas duas mãos os erros cara, dá pra citar dez erros da diretoria do Atlético do Filipão do Turra do Wesley com facilidade e assim tendo que reconstruir um Atlético e devolver o Atlético pra Libertadores na temporada que vem. Então você entende como tá tudo certo também é péssimo? mas agora eu quero falar do tá tudo errado porque o tá tudo errado eu acho que impede da gente ver que existem coisas certas no Atlético Ah, Thiago mas o que que tá certo nesse momento? Acho que se você olhar pra dentro do elenco do Atlético você vê muita potência eu não tô de sacanagem não acho que se você olha pra dentro do elenco do Atlético você vê jogadores que podem te entregar até uma temporada melhor do que entregaram nesse ano se a gente for dividir por setor eu acho que a gente tem quatro goleiros jovens muito bons eu acho que a gente tem dois laterais esquerdos de um nível bem alto o Esquive e Fernando acho que a gente tem uma referência como o Thiago Eliano tem todo esse imbróglio do Kaká se fica ou não fica existe a chance forte realmente do Kaká não ficar mas acho que é um zagueiro que pode compor bem o setor eu acho que o Pedro Henrique pode compor bem o setor acho que o Halter pode comprar bem o setor lateral direita aí eu acho que a gente já parte pro tá tudo errado apesar do Madson em algum momento acho que tem condição de dar uma resposta sim aí você vai pro meio campo tem Fernandinho tem Eric que interessa outros clubes mas querendo ou não ainda é jogador do Atlético o próprio Gumoro eu acho que tem algum talento ali aí você vai pra Cristian Zappelli Canóbico Edio Bueno Pablo então assim dentro do elenco do Atlético existe uma potência o Atlético é um time talvez que tem a melhor estrutura do futebol brasileiro o Atlético é um time que mesmo numa temporada abaixo ele tá ali próximo do topo e muita gente acha que essa frase é passar pano cara eu zero passo pano eu só não saio gritando aqui falando que se ela quer filha da puta ou que se ela quer é isso se alguém faz isso aí vocês se sentem mais identificados eu lamento acho que a gente consegue falar sobre os erros do Atlético de maneira assim educada no mínimo né o grande ponto é que esses erros não podem ser repetidos se a gente fala que não tá tudo errado eu acho importante pra até pra gente entender as brechas sabe pra gente entender onde a gente tem que acertar porque a partir do momento que a gente bate na tecla do tudo errado o que que gera gera um um cenário ali de puta véi tá tudo errado mesmo será que tá tudo errado mesmo a gente deixa passar coisas positivas mas tem muita coisa errada eu já falei pra vocês o roteiro do Atlético pra fazer uma grande temporada em 2024 ele é fácil ele é fácil só que erros não podem ser repetidos como por exemplo o erro de passar seis meses sem o diretor de futebol eu acho que a primeira coisa que o Atlético deveria fazer pra 2024 é ter um diretor de futebol a partir do diretor de futebol a gente define a maneira como a gente quer jogar pô a maioria dos jogadores do elenco do Atlético eles se sentem mais confortáveis jogando assim então a gente vai pra esse caminho aí você entende como você quer jogar tu parte pra contratar um técnico a gente quer jogar dessa maneira então a gente vai trazer o técnico tal pô contratou um técnico o técnico faz uma avaliação do elenco eu acho que esses jogadores ficam esses jogadores saem e a partir daí a gente traz jogadores pra repor as saídas e pra potencializar as posições que a gente precisa montou o elenco se reforçou chama um jogador outro da base pra ser a terceira quarta opção de posição você tem uma quantidade suficiente de jogadores pra não ter o elenco desmoronando como desmoronou essa temporada beleza começa a jogar define seus objetivos e começa a jogar quero ser campeão da Copa do Brasil quero chegar longe da Sul-Americana quero pelo menos ser quarto de campeonato brasileiro o roteiro é simples rapaziada o roteiro é simples tem gente partindo muito mais de trás que o Atlético o Atlético tem estrutura o Atlético não atrasa salário o Atlético já tem uma base no elenco o Atlético tem bons jovens jogadores o Atlético querendo ou não vai ter um calendário que não é o pior calendário do mundo com disputa de competição internacional disputa de Copa do Brasil se Deus quiser a gente manter esse sétimo lugar que já começa mais na frente só que não dá pra achar que tá tudo certo e nem que tá tudo errado tem que ter uma visão sincera dos fatos tem que botar na balança por isso que o planejamento eu acho que de alguma maneira ele ficou afetado por isso que o planejamento foi ruim e por isso que a gente espera que o planejamento dessa temporada seja um planejamento melhor executado sabe um planejamento melhor executado de alguma maneira também passa por entender acertos e entender erros botar na balança quem consegue enxergar de maneira fiel a balança eu acho que tem muito mais chance de acertar e não uma visão super pessimista nem uma visão super otimista até acho que no momento a visão super otimista ela vale muito menos ela tem que ser completamente aniquilada porque não é momento de otimismo mas o pessimismo severo o pessimismo que nos afoga também acho que indica um caminho que o Atlético ele não deve seguir a gente precisa que essa diretoria a gente precisa que esse planejamento seja acima da média a gente precisa que a diretoria acerte o planejamento é isso que vai fazer a temporada do Atlético ser uma boa temporada ou uma temporada ruim não dá pra gente botar na mão do acaso mais vezes o acaso ele já faz parte da temporada lesões suspensões um jogador jogando mal outro jogador jogando bem uma possível contratação que aparece o futebol ele já é um jogo muito aleatório o planejamento ele serve exatamente pra você tentar ter mais controle sobre a situação mas se você joga o Leo se você joga os ventos fica muito difícil pra você entende? então assim o Atlético precisa ser maduro a diretoria do Atlético precisa ser assertiva se isso acontecer tá tudo incrível valeu rapaziada tamo junto a nós tchau